Fala pessoal, Gara Naira com mais uma gameplay E nessa gameplay a gente vai fazer o teste dessa faca aqui ó Carys S Vamos aos detalhes dela Eu já comprei um dia dela, como vocês podem ver né Vamos aos detalhes Dano 88 Precisão sim Peso sim Visualizar ela aqui Carys é uma faca da Indonésia com lâminas onduladas Esta é uma arma que causa dano fatal em seus inimigos com um golpe Ela é decorada com um belo ornamito Eu vou procurar uma sala aqui pessoal, pra gente fazer o teste dela E quando eu achar eu volto Beleza pessoal, achei uma sala aqui E vamos ter certa facinha aqui mano Bora lembrar dos detalhes dela O alcance dela é 100 Sim não mano, que isso A pressão dela é 100 O peso dela é 100 O dano é 88 O dano de fang O dano de fang né E o alcance dela é só 1 O dano é 100 Eu sei quem é o cara aqui mano Ah mano, eu sei que é 120 Ela teve 120 né pessoal Bem, bora continuar aqui com ela mano Esse golpe aqui, velho, esse golpe aqui, ó, ele não teca muito, mas também é difícil de acertar o alvo, por isso eu gosto mais de usar esse aqui. Esse item já tá até caro. Tirei a boina de um cara aqui. Boina não, é o Helmet. Opa, levei um cento e beat aqui. Eu vou tentar matar alguém nesse golpe aqui. Ah, mano. Ela é bem ágil, né, pessoal? Porém, é mais difícil de acertar o alvo. Eu recomendo vocês comprar ela, pessoal. Ela é uma faca bonitinha. Principalmente pra quem quer jogar a modo Snipe, que pode KK com ela rapidão, velho. KK de novo, mano. Acredito no Sinovel. O golpe do botão esquerdo, mano, ele teca muito, velho. O direito já não teca muito, mas também eu não gosto muito dele. Mas difícil de acertar o alvo. Opa, levei mais um cento. Nossa, eu passei pelo cara e não tirou nem... Nem tecau, mano. Fire in the hole. Pô, já tá comprando ela. Ela é uma faca bem baratinha, pessoal. É só dois mil e trezentos. Pra dano o oitenta e oito e alcance um, né? Eu acho que o alcance dela deveria ser dois. Aí ela seria melhorzinha. Ah, mano. Tenho que ir de novo. Mais levei um aqui. Ah, mano. Eu ia pegar o cara que já tava trecado. Mas tudo bem. Ela é uma faca boazinha, pessoal. Boazinha mesmo. Também tem um novo mapa. É... Na favela, né, pessoal? Modo destruição. É um mapa da horinha também. Eu não joguei ainda. Mas eu sei que é da hora que eu vi o vídeo dele aí. E cadê o cara, mano? Eu vou tentar matar... Ah... Eu vou tentar matar alguém nesse bloco aqui. Só pra mostrar pra vocês. Como não teca muito. Ah, mano. Só que se ela fosse dois, mano. Fire in the hole. A sala dessa massa aqui já tá lotando. E... Bora... Colocar uma foto total no game. Ah, mano. Quis-te dizer que eu que tinha dado a gré. Vou pegar esse cara. Já morreu. Vou pegar o 120, pessoal. Bora pegar o 120. Opa. Peguei mais um aqui. Eu tecai de novo, véi. Ah, mano. Tá tecando muito, véi. Eu já tecnei uns quatro, véi. Já era pra... Pra eu tá, é... 9 barra 7. Fire in the hole. Headshot. Headshot, mano. Que headshot mentiroso, véi. Eu tô fazendo umas vaciladas aqui, pessoal. É uma faca boa, né? Mas... Também vai do gosto de cada um. Cada um tem seu gosto. Às vezes eu que tô no bando com ela. Você pode imitar pra caralho com ela. Eu não tô gostando muito dela. Eu prefiro a manchete mesmo. Que é a minha faca favorita. Mas... Depende muito, né, pessoal? Mano, essa faca aqui é tão massa. Que eu acho que dá pra dar um pissy shot com ela, véi. Olha que cara lagado, mano. Eu vou dar nome nesse lagado, véi. Nossa, mano. Vocês viram isso, véi. Fire in the hole. Fire in the hole. Mano, eu acho que ele também está vivo, véi. Eu acho que eu já vou... Eu só vou colocar uma vinheta nela e o parque der para o YouTube, véi. Ah, mano. Eu sei que é essa bicha, véi. Eu vou correr. Eu vou correr o bom dia atrás. Será que eu sei o pissy shot ali, mano? Ah, mano. Olha só, véi. 10 barra 12, pessoal. Tem mais de um minuto de vídeo. Se vocês curtiram a gameplay aí, o teste dessa QRS, deixa o like aí, favorito. Ajuda a divulgar meu canal para uma galera aí, pessoal. Tem uns caras atrás de mim. Me ajuda a divulgar meu canal para uma galera aí, pessoal. Para o meu canal crescer. E me incentivar a fazer mais vídeos, né? Eu posso subir no máximo uns 3 vídeos toda semana, né? É só ficar ligado no meu canal aí. Se inscreve que não é inscrito. Só lembrando, pessoal, que com seus inscritos eu vou fazer sorteio de... Esperar o carabininho. Eu vou fazer um sorteio, pessoal. 5k de cash. Vou sortear para duas pessoas para o carabininho de cash. Mas só com os inscritos, pessoal. Mas na hora lá, quando eu alcançar os inscritos, eu explico as regras do sorteio. Mas é isso aí, pessoal. 12 barra 12, pessoal. É isso aí, né? Deixar o like. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.